Olha, você já deve ter ouvido falar da justiça itinerante, é um esforço do Poder Judiciário e de outras instituições para acelerar a liberação de documentos e outros procedimentos onde normalmente o cidadão perde mais tempo. Nesse ano de 2022, a justiça traz a informação de que promoveu quase 10 mil atendimentos e promete intensificar os mutirões aí da justiça itinerante no ano de 2023. Quem vai trazer detalhes sobre isso é a repórter Débora Radassi. Boa tarde novamente, Débora. Boa tarde mais uma vez a você, Tiago, e a todos. Intensificar e aumentar a quantidade de atendimentos, Tiago, de serviços. E esse retorno, de forma presencial, é que a justiça itinerante está de fato focada para fazer os atendimentos tanto aqui na capital, em Teresina, quanto também no interior. Mas quem vai trazer detalhes sobre os tipos de serviços, os municípios e todas as informações é a juíza leiga da Justiça Federal, Adriane Araújo. Bom, divórcio consensual, casamento, registro de nascimento, quais os outros serviços que serão ofertados pela justiça itinerante? Boa tarde. Boa tarde. A justiça itinerante, além de todos esses serviços já exemplificados pela senhora, a justiça itinerante faz o reconhecimento voluntário de paternidade, inclusive com a realização de exame de DNA. Nós fazemos as ações de suprimento de óbito às pessoas que não puderam registrar o falecimento de um ente querido seu em tempo hábil. Pode fazer com nós essa ação judicial, nós temos acordos de pensão alimentícia também, o reconhecimento da paternidade disso, o divórcio consensual também. São ações que são muito procuradas por toda a população. E quais as documentações necessárias? As documentações necessárias variam muito de acordo com o tipo de ação que a pessoa busca entrar com a gente, mas necessariamente precisa dos documentos pessoais e o comprovante de endereço. de acordo com a ação, tem as suas peculiaridades, aí ela pode nos procurar e nós informamos, porque às vezes as pessoas têm dúvida e nós também ofertamos esse serviço de consultoria judicial. Não necessariamente o fato de nós não prestarmos esse serviço não quer dizer que a gente possa dar uma consulta para a população, porque às vezes a população tem dúvida sobre o que fazer com aquele problema que ela tem, e aí nos procurando a gente pode não dar entrada com aquela ação, mas a gente pode dar qual o caminho correto que ela pode ter. Esse ano de 2022 foram mais de 9 mil atendimentos e qual é a meta para 2023? A nossa meta é sempre aumentar a quantidade de serviços oferecidos. Nós já temos um calendário para o primeiro semestre aprovado pelo tribunal, então a nossa meta é sempre ofertar mais serviços e atender muito mais a população. Quais serão os municípios e vai começar por onde? Nós vamos começar por Cajueiro da Praia e depois nós seguimos para a União, depois Beneditinos, Lusilândia, Cabeceiras e terminamos o primeiro semestre em Pedro II. Vai ficar por quanto tempo em cada cidade? Nós ficamos uma semana em cada cidade. Nós fazemos uma visita preparatória informando a cidade que a Justiça Inerante vai, vai prestar um serviço lá naquela data e aí nós ficamos uma semana lá na cidade, depois de uma visita informativa. Nós fazemos uma visita informativa, explicando os serviços que nós oferecemos e após essa semana informativa nós passamos uma semana naquele município. Esse calendário vai ser durante todo o ano de 2023 ou só no primeiro semestre? Só no primeiro semestre que ele está aprovado. Depois o tribunal aprova um segundo calendário para o segundo semestre. Agora a população que quer ter mais informações, saber direitinho a semana que vai estar na sua cidade, em qual é o canal de comunicação? Ela pode entrar em contato com o nosso telefone, WhatsApp. Qual o número? No momento eu não sei. Mas tem o site também? Tem o site do tribunal. Pronto, o site do Tribunal de Justiça é mais fácil, mais prático também para acessar? E as redes sociais do tribunal, o Instagram e o site. Pronto, então está muito fácil. Todo mundo tem acesso às redes sociais, né, doutora? Então é mais fácil para saber, Tiago, esses locais, as cidades e as semanas em que a Justiça Itinerante vai estar disponível para este serviço. Muito obrigada pelas informações. Adriane Araújo, juíza leiga da Justiça Itinerante. Tiago, então essas suas informações já começam no mês de janeiro, ali pelo litoral Cajeiro da Praia e vai passando por outros municípios até chegar aqui na capital. Tiago, volto com você. Muito obrigado, Débora, pelas informações.